O americano Connor Fields e a colombiana Mariana Parron são os medalhistas de ouro do BMX aqui na Rio 2016. Os brasileiros Renato Rezende e Priscila Estevô não chegaram às finais. Essa torcida, preciso falar disso, o apoio que deram para mim foi impressionante e o carinho depois de eu não ter passado, todo mundo me agradecendo, obrigado por representar o Brasil, obrigado por me representar, missão cumprida, cheguei aqui de igual para igual, com os melhores do mundo e não estou dando a desculpa da lesão, pelo contrário, eu estou me sentindo vitorioso por ter vencido ela e chego aqui tão bem. Foi incrível poder correr em casa, não estou muito contente com o resultado porque a gente sempre quer mais, mas dei o meu máximo, dei o meu 120%, vamos para a próxima, já estou pensando em Tóquio, 2020, se Deus quiser vamos estar lá mais forte em busca da medalha novamente. A corrida dos atletas agora é manter a pista de BMX de Deodoro. Principalmente para as próximas gerações, além da divulgação muito grande do esporte, trazendo novos atletas, novos adeptos ao esporte. Ter isso vai ser demais, poder vir para o Rio e poder andar em uma pista de alto nível, que foi os Jogos Olímpicos, vai ser demais. O meu sonho é que continue e continue muito bem cuidada.